E aquilo que a gente sempre fala no banco, se empreender acaba sendo uma arte, porque a gente falou, então não entra alavancado, se prepara para a crise, durante a crise tem um momento que você não pode queimar a largada, mas tem que aproveitar a oportunidade, aí você fala, mas dá receita, não tem receita. É um misto de conhecimento acumulado, é um misto de você tentar fazer uma análise fria, de você sempre se botar numa situação que se você estiver errado, tudo bem, você pode absorver aquele erro. Acho que se você perguntar ao longo da nossa história, acho que esse é sempre mais importante. E se nós estivermos errado? A gente vai estar. Tudo bem, pode ser uma linha de negócio ruim, você ficar chateado, mas não vai mudar a direção empresarial de onde nós estamos indo. Acho que isso é muito importante.